Bracia Rex, uma planta fácil de ser dividida, retiramos do vaso e sempre começamos a divisão por trás da planta, onde se tivermos que cortar alguma raiz, é uma raiz mais longa, utilizamos tesoura esterilizada e contamos de preferência dois bulbos e a sua nova formação de bulbos. Então nós cortamos, aqui está, duas mudas de Bracia Rex. Retiramos os bulbos antigos, que poderemos aproveitar para fazer muda, que será filmado no próximo vídeo e aqui está uma planta a ser plantada. No vaso, não esquecemos de colocar pedras, brita, para uma boa drenagem. Misturamos musgo, o esfagno, com 50% de substrato, casca de pinos, com 20% de carvão, esse carvão normal de churrasco e novamente um 20% de pedra brita para podermos firmar a planta no vaso. Então está aqui, vaso com pedra brita e plantamos. melhor época de plantio é a fase logo depois da sua florada, em que a planta deixa de ser a fase reprodutiva, que é a fase reprodutiva, que é a da flor e passa para a parte vegetativa. Aí ela tenta se crescer lindamente. E não esquecemos também que não lavamos as raízes. Quando lava a raiz, pode enfraquecer a planta, porque estragamos o hábitat dos micro-organismos, que é o micélio, mais uma planta, como foi dividida. O meio que a Bracia Rex gosta é um local onde a luminosidade é alta. de uma boa luminosidade, por exemplo, na área de serviço ou se não tiver uma área própria, pode ser até no canto de uma estufa que tenha bastante luminosidade, muito vento e não é bom ter a incidência direta de sol.